www.solverde.pt São muitos anos Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV Hoje tenho comigo o Luís Avelanche e o João Viegas Bem-vindos meus senhores Vamos para a edição pascal do podcast O Luís estava aqui a partilhar connosco E veste esta quadra com particular entusiasmo Vamos aqui à nossa sondagem Hoje falamos um bocadinho de Unemias E vamos falar aqui um bocadinho de Unemias também Durante os próximos minutos Perguntamos ou pergunta A pergunta que está nas redes sociais da Sport TV Em relação ao futuro de Unemias Qual será o futuro de Unemias? O futuro mais próximo, digamos assim Mesmo a dizer no final da temporada A primeira hipótese é continuar no Celtics Que para já tem aqui a preferência dos nossos telespectadores 55% Outra equipa da NBA 30% E jogar na Europa 13% Portanto até existe aqui alguma divisão Nas opções de quem nos acompanha Já agora Digam-me as vossas O que é que vocês acham que vai acontecer com Unemias brevemente? Não sei Eu acho que saber Eventualmente ele poderá saber um bocadinho mais do que nós Mas podemos especular aqui um bocadinho As últimas declarações de Unemias Que também já vamos ter aqui A mim Surpreenderam-me por um lado E preocuparam-me ao mesmo tempo Porque Unemias Antes de chegar à NBA Falava sempre da NBA com muita cautela De chegar e tal Não se queria Comprometer Comprometer muito Achava que a coisa ia acontecer Mas que queria ser no seu tempo Portanto não era nada forçado Ultimamente Mesmo quando ainda estava em sacramento E a coisa já não parecia muito favorável O Unemias mudou um bocadinho a sua postura E passou a dizer quase sempre que A coisa ia acontecer E se não fosse em sacramento Que era em outro lado Ou seja Eu acho que o Unemias sem o dizer Foi nos dizendo De outra forma Que estava tranquilo Que estava tranquilo E que sabia que se em sacramento A coisa Provavelmente até não iria correr bem Mas que já deveria ter algum toque Provavelmente dos seus Seus agentes No sentido Se se falhar aí Há outros interessados E portanto se não for À esquerda É à direita É acima É abaixo Depois de ouvir Mazula Recentemente É que o caso do Unemias Em Boston Nós Ao contrário do que acontecia em sacramento Nós tivemos Em dois, três meses Tivemos Todos os colegas do Unemias Todos Do Taito e do Brown Os jogadores principais da equipa Aos seus colegas de posição A elogiar-o Todos Uma ponta ou outra Tivemos Luiz Se queres Se podemos entrar Se calhar Trocamos a coisa Trocamos aqui um bocadinho a ordem Vou pegar aqui uma rasteira Mas é Andarmos um bocadinho só para a frente Já para as declarações do Unemias E assim o pessoal Tivemos O pessoal que está lá em casa Poderá Não ter Ouvido Vamos ouvir as declarações do Unemias Em relação ao seu contrato Isto basicamente O Unemias diz Que está tranquilo Que se derem o contrato Tudo bem Se não derem Tudo bem na mesma Que já esperava Ou já sabia O que é que contava este ano Isto para encontrar o pessoal Nós vamos trocar aqui um bocadinho a ordem Nós íamos falar depois Das declarações do Unemias Mas vamos já por aí Mas repara Primeiro o ar com que ele diz isto Não me deixa particularmente seguro Mas mais em relação aos Celtics Aos Celtics Ou de forma global na NBA Aos Celtics Ainda possível estar eu a dizer Todos os colegas Das estrelas Aos seus colegas de posição O elogiaram mais do que uma vez Treinador Mais do que uma vez O General Manager O responsável O Brett Stevens Mais do que uma vez A imprensa de Boston Dezenas de vezes Inclusive a imprensa Não só de Boston Nós assistimos algumas vezes Em transmissões Gente da velha guarda Hoje em dia comentadores A desfazerem-se Elegios ao Unemias Eu falei com o Scalabrine Fiz uma entrevista com ele Ao ponto de Os adeptos dos Celtics Todos têm que lhe dar um contrato Inclusive até E para surpresa minha A maioria a dizer Bom, qual corne é qual carapuça É o Unemias que tem que ter contrato E que tem que jogar E as últimas informações As últimas declarações Que assistimos a este propósito Do Mazula foi Nós estamos muito contentes Voltava a dizer Ele este ano foi essencial Para nós em determinados jogos E uma das qualidades Que ele tem É a paciência Vai chegar o seu momento Ora, perante isto Vai chegar o seu momento O que eu li Foi Se não for agora É a seguir Ou vai ter um contrato Quando Depois destas declarações Perguntam diretamente Ao Unemias Sobre a questão O Unemias tem uma resposta Invasiva Que não vai Não conjuga Com aquilo que diz o treinador Porque ele não diz Bom, eu sei que vou continuar Portanto, se não jogar este ano No playoff Jogue no próximo Ele não diz isto Ele diz Se derem Correr Em bom português Se não der Eu vivo bem com isso Ou seja Eu não me pareceu Atenção Eu posso estar aqui A ter uma leitura E o Unemias Não concordará nada comigo A forma como ele fala Não me parece De quem esteja Ponto um À espera do contrato Ponto dois Que esteja particularmente Confiante Em relação Não só ao momento Mas até ao futuro próximo Em Boston Não sei se é exatamente assim A leitura que eu fiz Foi esta E pareceu-me um posicionamento Diferente E menos Confiante Em relação àquilo Que ele já tinha dito Nos próximos tempos E perante isto Fica aqui um bocado baralhado Até porque Depois há aqui um outro pormenor Já passou o período Em que Ok E tal como os responsáveis Do Célio Vamos ver se aparece aqui Alguma coisa Ok E eu ir Concordando ou não É legítimo Pode aparecer uma oportunidade Aparentemente não apareceu Ou o que apareceu Não nos agradou Mas nesta altura Eles têm 14 jogadores Disponíveis para o playoff Em vez de terem 15 Não faz sentido Isto para mim Não faz sentido nenhum Podemos dizer assim Mas mais um posto Se calhar também não faz sentido Pois também admito que sim Mas o que não faz De todo sentido É uma equipa Que se pensa Que se quer A lutar Até o último dia Da competição E só com 14 disponíveis Em vez de 15 Isto para mim É uma maluquice Mas não seja pela questão Da precaução De um problema Exatamente Ainda por cima Olhando à posição dos postos O Porzingis É um jogador Até se tem aguentado bem Mas que está sempre Está sempre gerido E sempre ali no limite De correr alguma coisa mal O Orford Pela idade E pela história de lesões E daí E se é verdade Que no playoff Não há back to back Também é verdade No playoff Que se acontece Alguma coisa Que determina 4, 5, 6 dias De paragem Significa não jogar 2, 3 jogos Logo numa série Portanto não consigo entender Porquê que Nuno Mias Acho eu De forma lógica Mas Noutro jogador qualquer Porquê que não Preencher o 15º lugar E depois Em cima desta dúvida Que eu não entendo De todo As declarações Nuno Mias Não me Não me caíram bem Não me caíram bem Eu antes de passar a bola Aqui ao João Só reforçar lá para casa O pessoal Nós vamos Eu vou estando aqui Atento Dentro do possível Ao nosso chat Indireto no Youtube Participem E hoje já temos O nosso alinhamento Mas também Para as próximas edições Esperamos sempre Os vossos contributos Já começámos a mudar O tema Já o Luís deu aqui Um mortal João Por onde é que ias Primeiro dentro De te reticá-las Três opções Se achas que passará Mais para o Boston Outra equipa Ou eventualmente E nós chegámos a falar Disso na época passada Da possibilidade De Nuno Mias Vire para a Europa O que é que achas Que isto vai dar Já agora Também a tua leitura Destas declarações De Nuno Mias É um pouco difícil Realmente fazer aqui O tal de exercício De futurologia Que no fundo Passa muito por aí O que estamos a fazer É quase futurologia Se fosse por uma questão De lógica E para mim A chave aqui É o facto de Boston Ter aqui mais uma vaga Para o playoff É que estou aqui Concordo com o Luís Quando disse Não faz sentido Boston entrar no playoff Com as 14 vagas Quando pode Preencher mais uma O nosso timing era esse Era esperar Para ver se eles fazem Alguma coisa E depois eventualmente Haver novidades Ou seja Enquanto a organização Organizada Passa a redundância Acredito que Boston Não vai entrar no playoff Sem um jogador a menos Principalmente Quando é um jogador interior E se sabe-se Do historial de lesões De Porzingis, Orford Enfim, aquilo que o Luís Estava aqui a dizer É verdade Que estas declarações De Onomias O dizer Vive bem com isso Dá-se um certo ar Não sei se esta será A melhor palavra De talmente decisão Que quiserem Eu não quero saber Por outro lado Pode também indicar Que ele pode ter aqui Se calhar Mais soluções Aqui na manga Que nós não sabemos E por isso está confortável Que sabe Que não ficando aqui Poderá ter aqui Outras opções Eu acredito Que por uma questão De lógica Acho que ele vai continuar Embora Desde que o Javier Tillman Chegou a Boston De facto Percebemos que o espaço Do Onomias Ficou bastante reduzido Mas o facto De não terem preenchido Aqui o 15º jogador Faz-me acreditar Que por uma questão De sentido Que ele será esse 15º Até porque Entre os jogadores Que poderiam aqui Ocupar essa vaga Entre os jogadores Do Way O Onomias é claramente Aquilo que Esteve em maior evidência Em Boston Ao longo da temporada Portanto a ser ocupada Essa vaga Creio que será sempre Pelo Onomias Se for para outra equipa Eu reforço aquilo Que já disse Em situações anteriores Acho que o Onomias Tem espaço Em qualquer equipa De NBA Se vier para a Europa Eu acho que o Onomias Vai ser um jogador De topo Eu vejo sempre Como perfil Um nível altíssimo Vejo sempre como perfil Ou como exemplo O Valter Tavares Eu acho que o Onomias Pode perfeitamente Desempenhar um papel Mais ou menos parecido Ao Valter Tavares Ele na NBA Já consegue ter peso Naquilo que é O rim protection Na defesa do sexto No basquetebol da FIBA Com as regras adequadas Que ainda favorecem Mais este tipo de jogadores Eu acho que o Onomias Ia ter um peso assombroso Portanto Eu não estou preocupado Em relação àquilo Que possa ser o futuro dele Eu acho que ele Será sempre bom Sim Em relação à A que diz Da possível vinda Para a Europa Eu Já agora A opção que eu pus Foi a do meio Eu acho que Com aquilo que mostrou Vai acabar de ficar Na NBA É o que eu acho Eu também acho que sim Eu tenho dúvida Que seja em Boston Por um lado concordo Com aquilo que Luís diz Eu acho que De certa forma O timing E o facto do Celtics Tendo a vaga em aberto Ainda não lhe terem dado contrato Eu acho que pode iniciar Aqui alguma dúvida Ou Pelo menos o querer esperar Pelo menos o querer esperar Faltam duas semanas Para tomar decisões Pois Eu esperar Ou até Pelo início da próxima temporada Para tomarem uma decisão Mais definitiva Esta é a leitura que eu faço Em relação ao que o Luís diz Da postura de Unemias Eu aí Eu acho que já é um bocadinho Mais dentro daquilo Que tem sido a linha dele Ele é verdade Que passou de ser Alguém que parecia Ter alguém seguro Para depois ter a segurança Eu acho Que estas declarações Têm a ver com aquilo Que ele tem sido Nos últimos tempos Olha e recordo-me Quando ele chegou aqui O ano passado connosco Acho que esta é uma forma De ele mostrar tranquilidade É uma forma De ele mostrar Que ok Eu não leio isto Não leio isto como Eu não quero estar aqui Nada disso Leio como É natural Se não ficar Acho que sim Tenho um bocadinho Mais essa leitura Obviamente isto Fala o que vale Ele é que saberá Ele é que saberá Os seus agentes Deverão ter também Algum feedback Mas no ano passado Eu dizia que eventualmente Até podia ser melhor Ele vir para a Europa Eu acho que o capital Que ele ganhou este ano Acho que Acho que vai acabar Por ter aqui interesse De algumas Para não dizer várias equipas Parece-me Até porque será sempre Um jogador Nós já falámos isso Há algumas vezes Um jogador em conta O Mias nunca terá Um contrato muito elevado Pelo menos A abrir a conversa Numa primeira fase Portanto eu acho Que é um jogador Muito mais acessível Também Nesta fase Parece-me sim E temos aqui já Muitas participações No chat do YouTube Reforço essa ideia Não vamos conseguir Chegar a todos Mas vamos tentar O Filipe diz que Os Orlando Magic Podiam ser uma boa alternativa Por acaso E acho que é uma equipa A não ser que muda ali muito Acho que tem ali vários jogadores Até Interiores Interiores Outras sugestões O Slot 63 Diz que o Orlando Também seria uma opção Detroit Também acho que tem muita gente Ele aponta aqui Para as equipas No fundo mais Vulneráveis nesta fase Os Washington Wizards Eventualmente se passarem Ali por uma reformação Mas eu acho que o Richard Não nos vai acabar por ficar Mas eventualmente Os Brooklyn Nets Este nosso telespectador Até diz New Jersey Ficou um bocadinho para trás Agora é Brooklyn Também O Diogo Teixeira Diz que ele tinha espaço Nos Oklahoma City Standard uma equipa Uma equipa que falámos muito Porque o Standard Continua sem um jogador Ao interior Assim são algumas Das participações Dos nossos espectadores Que hoje Estamos a acompanhar E que estão também A acompanhar-nos As transmissões Nós íamos falar Primeiro do Celtics Depois do Nemias Falámos aqui um bocadinho Do Nemias Agora olhando um bocadinho De forma Mais abrangente Para os Celtics Duas derrotas Seguidas com o Atlanta Sei que o Luís Avelanche Gostou muito dessas derrotas Duas derrotas Algo surpreendentes Uma delas Até em que equipas Esteve a vencer Por 30 pontos É verdade E muitos jogadores Têm dito isso Que cada vez mais Na NBA As grandes diferenças pontuais Se conseguem apagar Com maior facilidade Mas não é todos Diz que uma equipa Recupera 30 pontos Logicamente Como é que vocês Vêm esta fase E eu antes de vos lançar Aqui Este tema Boston Celtics Da candidatura ao título Vou-vos dar aqui números E para o pessoal lá em casa Nós fizemos aqui Um levantamento De alguns números Que podem Para quem gosta De estatísticas Apontar ou não O caminho dos Celtics Naquilo que segue Da temporada Ora Nas 77 temporadas Da NBA 34 equipas Tiveram o melhor registro E foram campeãs Ou seja Menos de metade Das equipas Que tiveram o melhor registro Que foram depois Por ser campeãs Das 17 vezes Que os Celtics Foram campeões 12 tiveram o melhor registro Da liga Aí já é uma porcentagem Mais Substancial A última equipa Este dado Eu quando fui à procura Surpreendi-me Já não tinha essa ideia Enfim São coisas Ficam bocadinho esquecidas A última equipa campeã Com o melhor registro Na NBA Foram os Golden State Warriors Em 2016 2017 Portanto já levam Várias temporadas Em que quem tem O melhor registro Na NBA Não é campeão Nas últimas 20 épocas Apenas 5 campeões Tiveram o melhor registro Da liga Façam o que quiserem Com estes números O que é que vocês acham Acham que os Celtics Vão andar aqui Mostras de alguma fragilidade Se acaba por ser natural Algum desligar Neste jogo Já estiveram as principais figuras Digam-me de vossa justiça João O que é que tu achas É apenas uma fase má Parece-me natural Tendo em conta Que garantiram A liderança Já na conferência É esta E quase certeza O melhor registro Da liga também Sim Embora atenção Ou seja Preciso ter aqui Alguma atenção Para não descurar Essa questão De ter o melhor registro Da liga Porque depois numa final E Boston quer naturalmente Estar na final E começar a jogar em casa Isso terá todo o peso E poderá fazer a diferença Portanto Eu acho que é natural Isso acontecer Não acho que seja desejável E porquê? Porque a equipa Está a desligar um pouco Nesta fase Porque na verdade Já não precisa dos jogos Já não precisa tanto Mas o desligar E depois voltar a ligar Já é mais complicado E depois Temos bons exemplos Ou muitos exemplos De equipas Que por vezes desligam Ou porque já não precisam Ou porque estão Efetivamente a passar Uma fase menos positiva E voltar a ligar O chip Não é assim Propriamente fácil Isto não é como Um interruptor Da eletricidade É preciso ter aqui Uma certa cadência E manter o ritmo E parece-me que Boston Está a entrar aqui Num caminho Um pouco perigoso É verdade que Primeira ronda Em teoria Deixa-me vos lançar Esta questão também Para vocês acrescentarem A vossa análise Ao dia de hoje Obviamente que o Plain Pode mexer com isto O oitavo classificado É Filadélfia Que pode voltar a contar Com o Embiid Ou seja O tal ligar e desligar Isto também pode calhar Sei lá Aqui uma equipa Os itens estão por perto Oh Miguel Pode calhar a Atlanta? Pode também calhar a Atlanta Mesmo Chicago Nesta fase Pode ser a Atlanta Estes com quem eles Perderam duas vezes Exatamente Ou seja Dávamos também esse sinal É que Mesmo o desligar Isto de repente Uma primeira ronda Pode ser contra Miami Que tem o tutorial Que tem contra a Boston Basta recuar uma temporada E percebermos o que aconteceu Pode não acontecer outra vez Logicamente Cada série tem a sua história Mas há uma questão mental Vamos imaginar Que começa a série No Tidy Garden E o Chelsea Que se perdeu O primeiro ou o segundo jogo De repente Se calhar Alguns fantasmas vêm E Filadélfia Se de repente Conta com Joel Embiid Estamos a falar Só de um candidato ao título Estamos a falar Quase de uma final Antecipada do Oeste Portanto eu lanço-vos também Esta Para acrescentar aí A vossa análise Se acham Se é só uma má fase Ok E eles chegam à altura E estão prontos Ou se eventualmente A equipa poderá estar aqui E quebrar um bocadinho É má fase Vou apenas para concluir Eu acho que é uma má fase Mas isto tem um risco Precisamente pela questão De ligar E como tu disseste Apanhar um adversário Poderoso logo na primeira ronda Perder imediatamente O primeiro jogo Lança logo aqui Dúvidas sobre a equipa Sobre se Será que foi efetivamente Uma má fase Será que Nós quebrámos aqui Um pouco o ritmo Porque quisemos Ou porque perdemos Aqui alguma qualidade Ou seja Lança aqui uma série de dúvidas Numa fase Da temporada Em que já não há margem Para qualquer erro Eu acho que neste segundo jogo Eles quiseram ganhar Até depois daquilo Que tinha acontecido Não é Tiveram mais descanso Atlântico ainda fez um jogo Aqui pelo meio Luís o que é que tu achas Que se está a passar com o Celtic Se é motivo de alarme Eu pego em parte Daquilo que disse o João E parte daquilo Eu não me importava Que a minha equipa Estivesse em crise Sim sim São problemas gravíssimos É uma Mas temos que fazer aqui A análise Nos últimos dias E para surpresa geral Temos assistido A uma série de resultados Improváveis Improváveis equipas favoritas A perder E até em casa E equipas que já não contam A conseguirem ter boas exibições E a ganhar Inclusive a fora Isto está digamos A agitar um bocadinho As águas Até porque Se há alguns Que isto já não aquece Da RFS Há muitas equipas A maioria Em que seja a discussão Para cima Para ter vantagem em casa Na primeira ronda do playoff Para entrar diretamente No playoff Para estar ou não estar No play-in Há aqui uma série de corridas E portanto Não é a altura De facilitar E quando estamos A 10 jogos Grosso modo Do final da fase regular Não é normal Na minha perspetiva Que as equipas Que estão apontadas Para altos voos Em vez de estarem Digamos A chegar ao seu ponto Ideal Que é aquilo que se quer Quando chegamos ao playoff Não é normal Que esteja a suceder O contrário Boston E a classificação Mostra isto De forma clara Tem sido a melhor Equipa E a mais regulada De longe Na temporada É por isso Que já ganhou o West E que mesmo Que desligue Em alguns jogos Vão ter o melhor Record da liga Porque ponto 1 Eu não acredito Que eles para com jogos todos Ponto 2 Também tenho algumas dúvidas Que alguém Nomeadamente De Ever Ganhe todos Não acredito Nem numa coisa Nem em outra E portanto Será uma questão De mais um jogo Ou menos um jogo Mais um dia Menos um dia Para eles Selarem a vitória Na divisão O melhor registro Na conferência Também o melhor registro Da liga Mas Mas portanto Eu entendo Que os jogos Para eles Têm menos Interesse Entre aspas Do que para outros Entendo Se a situação deles É tão clara E tão boa Dá para isso A questão é que Uma equipa Que se quer Ou que se pretende Campeã Não pode Nunca Mais a mais Um mês Do playoff Estar a ganhar Por 30 pontos A um adversário Seja ele quem for Ainda por cima Um adversário que é O décimo Entre 15 Numa conferência E que não tem A sua principal figura É um péssimo sinal Podem dizer assim Ah mas Boston também Tinha alguns jogadores De fora Pois tinha Mas nos jogos anos Também tinha Não um Às vezes três E limpava tudo e todos E limpava tudo e todos E nós Várias vezes E sempre Ninguém repara Que falta aqui O A O B E o C Neste jogo Estavam a ganhar Por 30 Neste Por último Portanto Era mais um Em que com ausências Aquilo era igual Aos outros E de repente Eles conseguiram Perder o jogo E atenção Eu quando digo Conseguiram Não estou a retirar Mérita Quem recupera Tem sempre mérito Mas Atlanta Estava a perder Por 30 Por alguma razão Mesmo com os outros Com ausências É que não têm Nada partido com eles Não podemos ignorar E esquecer Também não está lá o triângulo Ou seja A principal figura De Atlanta Nem sequer lá está E é a figura Porque é o que marca Mais pontos É a figura Que mesmo jogando Para eles É o que faz Mais assistências Também não estava lá E como é que Boston Perde aquele jogo Ok Foi um azar Foi uma coisa Normalmente acontece Mais aos Bulls Mas aconteceu a nossa Eu até ligo mais ao segundo jogo Era aquilo que eu estava a ver Acontece Ok Então O que é que eles vão fazer No jogo a seguir No jogo a seguir Como tu disseste E bem Vem os pesos pesados Todos Amigos Vamos pôr isto no sítio E o que é que lhes aconteceu Perderam outra vez Bom Perderam outra vez E o treinamento Continuou a não estar lá E a equipa continuou Apesar do resultado Ter sido Um ponto de diferença E ter sido o prolongamento Portanto o jogo podia ter cair Para o lado de Boston Ok Mas a verdade é que não caiu Não caiu E eles em momento algum No jogo Mostraram aquilo Que toda a gente Estava à espera O que aconteceu no outro dia Foi um acaso Foi um incidente E nós hoje vamos repor A lógica No processo Não conseguiram E de repente Perdem dois jogos seguidos Mais grave do que ser dois seguidos É dois contra o mesmo adversário Sem a sua estrela E isto lá está Pela primeira vez na época E eles atenção Também tiveram algumas derrotas Nomeadamente em casa Que tinham 20 vitórias Ou o que era Mas perderam ali Dois ou três jogos seguidos Esquisitos Mas estas duas derrotas Mas estas duas derrotas Da forma como são Isto na altura foi Clippers Denver Sim houve um Foi com a equipa fraca até Foi com a equipa fraca até Foi com os Lakers A jogar sem ninguém Não mas houve outro Isso foi o terceiro Mas um dos primeiros Mas em casa Sim acho que sim Foi Denver Foi? Primeiro os Clippers Depois os Nuggets E depois os Lakers Mas então tiveram Os Lakers é que foi Uma equipa fraquíssima Nessa sequência Depois acho que também Perdem o jogo fora Improvável Mas sim Os Lakers por exemplo Jogam com os Lakers completos Ganham à vontade Sem o Lebron E sem o Trinidad E se perdem em casa Não faz sentido nenhum Mas nessa altura Estávamos longe Do final da época regular Estávamos longe do playoff Uma coisa que teve A importância que teve Agora este tempo perto Eu pela primeira vez Na época Uma desconfiança Dei comigo a desconfiar Desta equipa De Boston E antes não tinha feito isso Deixa-me eu te lançar aqui O Bernardo Martins Acha que é um bocadinho Preocupante o tal Desligar que nós falávamos Eventualmente O pessoal da pausa técnica E este é um tema Também muito debatido Nos Estados Unidos A questão do Teitam Chegar às alturas decisivas E às vezes Eu já vi jogos Em que o Teitam Chega à altura E marca Não há ninguém Mesmo ao longo da história O Teitam e os outros Já os vi marcar Vou pegar aqui No maior exemplo O Michael Jordan Marcou muitos Também falhou Isto Quem tem a bola Mais vezes na mão Vai marcar muitas vezes Outras vezes vai falhar Mas é uma das questões Que fala muito O facto dele assumir Claro E diz aqui E diz aqui E diz que muitas vezes É o Jalen Brown A assumir Isto não tem problema nenhum Acho na minha leitura Ou seja Também é muito bom É ótimo E para a equipa E para o treinador É bom é Chegares ao final do jogo E tens um, dois Se der a bola A Olida Ele não consegue marcar E ao White também E ao Porzingis Eu acho que isso é um luxo Tomara todas as equipas Terem tanta referência Eu não vejo Tanto problema nisso Mas é bom os Celtics Não dependerem E isso é algo Que temos dito muito Ao longo das transmissões Nas tais ausências Em muitos jogos na temporada Falha um, falha dois, falha três E a equipa está tão bem montada Está a rolar tão bem Que a coisa Continua a andar E nem A discussão Em relação especificamente Ao Tatum Já ouvi falhar Já ouvi marcar Não alinho De facto Nessa conversa Não parece Percebo Porque é algo Que se fala muito Nos Estados Unidos Até porque Há uma grande vontade O Tatum Seja o MVP E enquanto lhe apontarem Digamos assim Que eu acho que é um pouco injusto Até Será algo menos bom Do jogo do Tatum Eu também não vejo Que o problema seja aí Eu acho que a equipa Nesse aspecto por acaso Tem tanta gente capaz De chegar ao final E ser uma ameaça E eu muitas vezes Marca Não marca sempre É um problema Para as outras equipas Perceberem que é um jogador Que no final Vai ter a bola na mão Portanto Ficamos aqui com os Celtics Vamos lá ver também Tiveram estes dois percalços Eu acho que agora No final da época Vai continuar a gestão Do João Mazula E Só para dar um toque final Na questão dos Celtics E do Nemias Aí sim Eu pensava que o Nemias Nesta altura Ia ter Mais minutos Naqueles jogos Em que o Mazula Não está tanto A preparar o playoff E já houve aqui jogos Com muita gente de fora Em que o Nemias Praticamente não jogou Esse é o final Eu acho que eles estão A guardar os jogos Que faltam Para os últimos Acho que é isso Também Faltam três Eu acho que é isso Mas não Luís Mas eu estou a falar Daqueles que ele podia ter jogado E jogou um ou dois minutos No final Eu aí pensava Que ele ia ter uma utilização Ok este jogo É um bocadinho para rodar E aí o Nemias Vai ter muitos minutos E aí se perderem com o Atlanta Não tem problema nenhum Percebe-se Exatamente Por exemplo Eu lembro-me de estar a fazer o jogo Fora a frente da Washington O jogo não teve história E ele entrou Três minutos É verdade E não jogou mal Essa é a verdade É pois Eu também não Não agrada muito Não agrada muito Hoje fomos também E tem um bocadinho a ver com isto Estivemos a falar Na questão das equipas Que já ganharam Ou que foram Tiveram o melhor registro E depois foram campeões Ou não foram Que estes números São sempre interessantes E o Luís depois lembrou-se Aqui já que estamos a falar De números Já que estamos a falar Daquelas que são As melhores equipas da NBA Aquelas que E aí também Há a questão dos títulos Mas olhar também Um bocadinho Para os números De uma forma global Ou seja Luís A NBA já tem uma história Longa Vamos na época 78 E tu trouxeste-nos aqui As equipas E os seus números Ao longo de todos estes anos Eu fui buscar isto Por várias razões A ideia original Até era uma Mas a conclusão A que cheguei Foi outra É outra Portanto vou dar Vou fazer aqui mais um mortal Como tu dizes Uma das coisas Que a nós Que jogámos basquetebol Nos faz adorar A NBA É o basquetebol Mas é de facto Não só o espetáculo É a competitividade Que esta prova tem Ao longo Já de 78 temporadas Ao ponto De estarmos aqui A discutir Os que são melhores Perderam dois jogos E nós achamos Que isto é É uma desgraça Que está tudo mal Imagina os outros 29 Estão todos Bem longe deles Na classificação Todos os problemas Para qualquer equipa Eu comecei A ideia original Era ir ver Quem é que tinha mais jogos E necessariamente Quem é que tinha mais vitórias Embora Eu acho Que é fácil E vocês também vão lá chegar Quem são as duas equipas Que têm mais vitórias Eu acho que vocês Chegam lá Basta pensar que há duas Que têm muito mais títulos Do que as outras Portanto é normal Que sejam essas Portanto estamos a falar De Boston e dos Lakers São as equipas Que têm mais triunfos É normal E com uma distância grande Até como acontece Nos títulos Têm 17-17 E 27-17 Não eu disse isso É normal Agora o que é que eu acho Depois de olhar para estes números O que é que para mim É muito interessante Nós temos Na atualidade 30 equipas Na NBA E se formos ver Eu também tenho aqui Mas enfim O número de vitórias É uma mera curiosidade Eu acho muito mais interessante Ver A porcentagem de vitórias Até porque Nem todas as equipas E aliás Este quadro diz isto E o número de jogos Só há 3 equipas Boston, Knicks e Golden State Penso que é isto Que estão ali Com as mesmas 78 temporadas Ou seja Só estes é que podiam ter Números Mais ou menos próximos Porque têm o mesmo número de anos Os outros São diferentes E há aqui alguns Com 30 e tal Os Pelicans têm 22 Por exemplo Obviamente não podiam ter Mais vitórias que os outros Podiam Os Raptors e os Grizzlies Entraram na NBA Vemos ali 95, 96 Poderiam ter mais vitórias que os outros Mas seria estranho Seria estranho Portanto eu olhei Principalmente À percentagem De vitórias Porque isso sim Mostra-lhes de uma forma Mais Fiel Quem é que Tem tido melhor Aproveitamento Ou não E aí Também sem surpresa Boston e os Lakers Aparecem com o melhor registro Mas Primeiro ponto Que eu acho interessante Estamos a falar De duas equipas Que ganharam 17 campeonatos Portanto este é um campeonato De 78 Não sabemos quem vai ganhar Mas nos 77 Que já ficaram para trás 34 dos títulos Foram para estes dois E mesmo assim O mesmo número Que eu dizia Das equipas Que foram campeãs Com o melhor registro Exatamente Curiosamente Mas repara A melhor equipa A melhor equipa Do ponto de vista De percentagem Balanço Vitórias Em relação ao número de jogos São os Celtics Têm 59.4% Vejam bem E os Lakers Que nós estamos longe Têm 59.1% Então reparem bem Em cada seis jogos Perdem 41 Exatamente Equipas que ganharam Cada uma delas 17 campeonatos Estes dois Têm 34 77 campeonatos E o melhor Que é o melhor de todos Ganhou 59.4% Aliás Boston baixou Agora umas décimas Perdeu Perdeu o último jogo Perdeu o último jogo Ou seja Em 100 Eles perdem 41 na história E são de longe Os melhores Portanto isto é A primeira demonstração Do sucesso Da NBA É um equilíbrio Gigantesco Agora Mais interessante Estamos a falar De 30 equipas Para isto ser Equilibrado Quantas é que têm Um aproveitamento De vitórias De 50% Ou acima João Isto ser equilibrado Quantas são Não contei Mas é a metropolia Santo António por exemplo Queria que vê logo A seguir Não digas que é o terceiro Diz quantas é que têm De positivo Quantas é que têm 50% ou mais Olha Eu não contei São umas 10 Mais sensibilmente 10 Erraste E tu Miguel 13 Não São exatamente 15 Ou seja Isto é tão equilibrado Isto tinha que ser assim Em termos automáticos Não Não Porquê Não tinha que ser Não tinha que ser Há 15 Portanto Pois calma Pois exato O que tem mais O que tem mais O que tem mais Tem 59% 59.4 E o segundo 59.1 Isto tem 17 títulos Cada um 15 das 30 Têm rendimento positivo O que significa Que o 15 Tem 50 Portanto Do 15 Ao primeiro São 9% De diferença 9% De aproveitamento De vitórias E há 15 Negativas Portanto Qual é a pior equipa Mais equilibrado Era difícil 15 acima E 15 abaixo E agora O mais interessante Isto teria que haver Um pior de todos Ou Vou dar aqui Uma boa notícia Para o pessoal De Los Angeles Não para os adeptos Dos leikers Mas para os outros Para os vizinhos Já não são Já não É menos alta Não? É Os Clippers Já não são A pior equipa Do desporto Profissional Portanto Americano Coisa que durante Alguns anos Os últimos anos Os dos Estados Unidos Eram conhecidos Não era o pior Da NBA Era o pior Do desporto Profissional Anto-americano Já não são Sequer da NBA Nesta altura É minisota A equipa Mas mesmo assim Está a 18% 41% Ou seja Não estão longe Dos 50 E estão a 18 Dos melhores Da história E nos próximos anos Eu ia dizer Mas nos próximos anos Andarem perto Daquilo que andou Fazer este ano Também vão Também vão lá Chegar mais perto Portanto Reparem 30 equipas No ativo Os piores Têm 41% Os melhores E que têm 17% Cada um Tem 59% Se era preciso Encontrar Mais números Mais provas Mais qualquer coisa Que nos mostrasse Porquê que a NBA É a melhor competição Desportiva do mundo A mais equilibrada E onde Todas as noites É possível ver O pior Seja ele quem for A ganhar ao melhor Seja ele quem for Basta olhar Para estes dados Isto é inacreditável Eu não tinha noção Que era 41% O pior Isto são os piores Nunca ganharam Campeonato nenhum São os piores Entre os 30 E ganham 41 Ganham 41 jogos Em 100 É verdadeiramente Inacreditável E eu acho que esta É a maior demonstração Às vezes falamos De uma outra questão Que nos parece Que pode eventualmente Falávamos Lembro-me recentemente Da questão dos buyouts Que podiam eventualmente Às vezes desequilibrar Mas estamos a ir Ao detalhe Isto é somar 77 temporadas Tudo o que está É isso que dizer 77 não Isto já tem Só não tem os resultados Dos dois jogos Aquilo que é o chapéu de chuva Que é o pensamento Global Global Sobre a liga Resulta nisto Portanto é Este quadro é interessante Eu agora não vou estar aqui A detalhar Mas tem ali Quantas vezes foram ao playoff Quantas vezes ganharam a divisão Quantas vezes tiveram O melhor registro Na conferência O número total de vitórias É um quadro Muito simples Mas que de facto Nos mostra Porquê que nós somos malucos Por isso É essencialmente Devido a isto Devido ao enorme equilíbrio Que há entre todas As equipas E não é nesta época É todas as equipas Na história da competição Luís Eu tantas vezes digo Das várias competições Dos vários desportos Se querem ter sucesso E saber como é que se faz Olhem para aqui Vão lá falar com eles Eles explicam Eles sabem O Miguel E têm aprimorado Mas sabem desde o início Porque tudo é pensado Para o maior equilíbrio possível Porque qualquer competição Quanto mais equilibrada for Melhor será Não é? E para o espetáculo Miguel Pensa na nossa lógica Muito futeboleira Seja em Portugal Ou na Europa Encontra lá 59% Aperfeitamente para o primeiro 41% para o último Arranja lá Nem perda disso Arranja lá isso Este é talvez Dos maiores contrasensos Do desporto Que é que todas as equipas Procuram o quê? Ganhar todos os jogos O que é que é melhor Para a competição No todo? Equilíbrio Ou seja Que não haja nenhuma equipa Que ganhe todos os jogos Nem que ande lá perto Mas agora Como não anda perto Amarem neste sentido Ou seja Ninguém vai obviamente Jogar para perder Não é isso Mas perceber que a competição Tem que ter equilíbrio Ao ponto de me levar A que eu não consiga ganhar Todos os jogos No sentido coletivo Isso é o melhor Os melhores da história Com 17 títulos A cada 10 jogos Perderam 4 Exatamente E são de longe De longe Os melhores da história É verdade São números inacreditáveis E de facto Só reforçam aquilo Nós Se calhar se formos aí Pesquisar mais umas coisas Ainda vamos reforçar mais Este sentimento Que nós temos a relação A NBA De facto Do equilíbrio E isto dá força Àquilo que tu dizes Muitas vezes Luís Tu falas às vezes Na questão da surpresa Daquilo que pode acontecer A tal história Eles dizem que Eu li há uns anos Não sei Já não me lembro Era em cada 7 jogos Havia uma surpresa Eu não sei Nem sei como é que lá chegaram Não faço ideia Mas É até 8 ou 6 Não sei Deve ter aqui alguns números Todas as noites Temos surpresas E tantas vezes Se tiveres uma jornada De facto Eu depois comecei Quando li isso Já foi há uns anos largos Cada vez que há uma jornada Com 8, 9 jogos Eu Sardinho Eu faço o exercício Ao contrário Começo a olhar para o Sardinho Onde é que vai bater Isto não é matemática Ninguém adivinha Mas Olha os últimos dias A ver se bate ou não Os últimos dias É 3 e 4 Foi uma das coisas Que aprendi Obviamente Depois de vir para a Sporting Começamos a olhar para as coisas De outra forma De uma forma mais analítica E rapidamente aprendi Eu acho que é este Mas Mas Se calhar não Eu acho que é porque Mas É a história do melão A partir é bom Mas Nada como esperar Para ver Bem vamos aqui para o positivo Da semana Começamos pelo João Nós Pusemos aqui Números Também incríveis Dos dois postos Dos Alas Mavericks O Geffert O Geffert O Geffert ainda recentemente Fez uma sequência Eu julgo 33 33 Sextos Lançamentos de campo Construtivo Mas João Traz os Mavericks Traz os postos Mas precisa trazer também O Luca Doncic O Kyrie que está a jogar muito bem Os Dallas Mavericks Estão num excelente momento Estão se calhar A chegar À altura decisiva da temporada Eventualmente até no melhor momento Da temporada É Embora E faço-se aqui a ressalva Em relação a Boston Boston já não precisa Dallas precisa urgentemente Porque a disputa Para os seis primeiros A disputa no Oeste Está a titânica E Dallas está ali Tentar Mais do que o play-in Está a tentar garantir O acesso direto ao play-off Está neste momento No sexto lugar Mas sim Estão nas equipas Em melhor momento Nesta fase Nos últimos dez jogos Nove vitórias Uma derrota É óbvio E É claro que Don City É naturalmente É Tendo em conta os seus números Aquilo que faz noite após noite Salta imediatamente Logo à vista Mas Eu trouxe aqui Este tweet Porquê? Porque esta equipa É mais do que Don City E esta equipa Finalmente Parece estar aqui A conseguir mostrar Que consegue defender Durante muito tempo Dallas sempre foi Uma equipa Que era um camião de pontos Ainda durante esta época Eu acho que a questão das trocas Eu acho que fez muita diferença Essa é a chave A partir do momento Em que a equipa se mexe E traz Gafford E P.J. Washington Começou aqui a mudança De paradigma em Dallas A equipa começa muito bem Depois tem ali Uma altura Que voltou outra vez A vacilar Até se questionou Se não estaria a entrar Em velhos hábitos novamente As últimas dez partidas De facto é excelente A equipa nos últimos dez jogos Está no top cinco No que respeita A rating defensivo Naturalmente Uma equipa que ganha Nove jogos Em dez A partida defendeu bem A questão era Se Dallas era ou não Capaz de o fazer E está a ser Nesta altura Gafford Que vemos ali na imagem Ou pelo menos O ícone dele É um dos principais responsáveis Depois este dado aqui Curioso Que tem a ver com A porcentagem de lançamento De acerto mais alta Desde o Threadline E são precisamente Os dois postos De Dallas Derek Lively E o Gafford Quando o Gafford chega Ainda se pensou Que se calhar o Lively Acabaria por cortar ali Um pouco Ou a evolução dele Ou o próprio Gafford Eles cortam ali quase um tempo A meio Eu acho que é Acho que é a utilização ideal Para os dois Ou seja Dallas está sempre bem Mas o espaço live Obviamente Diminuiu Rapidamente Isto dá para eles chegarem onde? Para mim Onde eles à partida Se calhar não iam chegar Que era o playoff Eu acho Eu disse na altura E mantei E achas que Depois não sei Depende também dos emparelhamentos Isto vai ser muito complicado Acho para ver o playoff Por acaso hoje Até estamos Estou desculpadinhos no tempo Para mim Dallas Foi a equipe de longe Que melhor mexeu Olha Ao dia de hoje Ao dia de hoje Terminava hoje Ao Coloma Dallas Primeira oitava Estás a falar Primeira oitava Terceira o Sexto Terceira o Coloma Sexto Ah sim O Coloma Dallas Eu iria para Dallas Interessante Possivelmente também E acredito Que esta série Ficaria decidida Do lado oposto Se Gafford Em vez de estar em Dallas Estivesse em O Coloma Imediatamente Virava já Para o Coloma Trouxe aqui Numa das edições de podcast Nós brincámos aqui Um bocadinho Eu acho que o Coloma Passava o Coloma Se quiser Os próximos anos assegurados Uma das melhores equipas da liga Com o caminhão de escolhas Tinham Tinham ganho Esta luta Se quisessem A brincar Esta e outra Chegavam a Washington Eles dão aqui a duas A gente dá a quatro Seis E ficavam só com Trezentas Entre as dezenas E os jogadores jovens Têm Não vão precisar Todas Eu acho Mas os responsáveis Com o trabalho Estão a fazer Eu acho É difícil criticar Mas eu teria sido Um bocadinho mais ambicioso Não era o Bismarck Que biou um bocadinho E ir buscar Eu para além Do emparelhamento Entre os jogadores grandes Eu Jogar o lado do Dom Sítio Não vai dar um bocadinho Com todo o respeito Explica esta presença Explica muito Explica muito E o Warwick também Já agora Sim mas o Dom Sítio Mete lá mais Mete mais Também mete alguns Vou jogar o pique Enrola e bola lá para cima Estes dois vão buscar a bola Adoro a equipa do Oklahoma E não é só desta época Já antes gostava imenso Mas tenho para mim Pode ser um completo disparate E depois o futuro Pode me desmentir Na íntegra Eu acho que Oklahoma quando chegar ao playoff E antevente Quem lá vai andar Vindo de baixo Vindo de baixo Eu acho que quem vem de baixo O que quer é apanhar Oklahoma E Minnesota Eu acho Oklahoma Essencialmente Porque eles são miúdos Eu acho Não tem experiência Olha Isto é tudo O plano teórico Eu acho que por exemplo O Oklahoma apanhar Sacramento Eu acho que era o ideal Por exemplo Por aí Ah Se for Oklahoma A escolher Sacramente Sim Por aí Vamos para o positivo do Luís É uma repetição Mas nós falámos disto Quando preparávamos o nosso podcast Mas o Luís acaba de fazer sentido Porque de facto A equipa de Houston De forma surpreendente Recolocou-se Nós tínhamos ali Não tem problema Não tem problema Basta baixar aqui um bocadinho O quadro Que nós conseguimos lá chegar Enfim Não interessa Para a nossa análise Nos últimos É do jogo 60 Ao jogo 72 Eles vão com 10 vitórias Eles vão com 10 vitórias Seguidas Eu estiquei um bocadinho mais Nos últimos 13 jogos Um bocadinho mais baixo Um bocadinho mais baixo É no jogo 60 começa Aqui dá para ver Aqui dá para ver Aqui dá para ver Portanto eles ganharam Em Phoenix Uma coisa também fácil Depois de 3 derrotas seguidas Coisa fácil Ganharam em Phoenix Foi as 3 derrotas seguidas Mas Luís já agora Em casa com o Oklahoma Fora com o Oklahoma E fora com o Phoenix E fora com o Phoenix também Portanto ganharam em Phoenix A seguir ganharam em casa Os Spurs Depois perderam Com os Clippers em casa Por 6 pontos Atenção Portanto não foi o perder Não disputaram E a partir daí Foi Portland Sacramento E San Antonio fora Washington Clippers em casa Washington fora Chicago O Ta Portland em casa E agora Oklahoma Fora Portanto são 10 seguidos É o melhor registro Em vigor Calendário complicado Até ao final Na liga E são 12 em 13 Numa equipa Que estava Pensávamos todos nós Fora da conversa Aliás Dissemos várias vezes No Oeste Os 10 Já está fechado E estes rapazes disseram assim Não não está fechado Vão ter todos que abrir as contas Podemos não chegar lá Mas que os vamos pôr todos a sofrer Vamos E atenção Olhem para o calendário é difícil Mas por exemplo Recebem gol no 7 Terão nas suas mãos Eventualmente O último jogo Era um dos primeiros Que era muito difícil Exatamente E ganharam Mas o Xen não jogou Essa é outra das contingências Do calendário Mas isso Eu no dia Em que foi esse jogo Estava a dizer isto E quem estava ao meu lado Disse Mas o Xen não jogou Pois mas o Xen Gun Não jogou esse Nem os outros tonos E já ninguém repara nisso As ausências Não podemos olhar só para umas É verdade Mas o Xen Fora de questão A questão que eu digo é Quando olhamos para o calendário É difícil O Golden State Foi a Miami E Orland Não jogou Hero Robinson Butler E Kevin Love Ou seja Não eu estou a dizer As contingências do calendário Nesta fase específica Tem mais preço Tem muito a ver Com aquilo que a outra equipa quer Eu A única coisa que queria destacar aqui Para além da sequência É os pontos que eles Estaram a marcar Nós se formos Recuarmos ali Eles 110 perderam 95 E a partir dali O que marcaram 103 Ganharam 103 e 101 Depois É sempre a andar E defensivamente Quando sofreram muitos 126 Foi porque marcaram muitos Foi porque marcaram ainda mais Sofreram 119 Marcaram 147 Tem sido um festival E lá está Sem a sua Pensávamos nós Principal figura Que era o Xengu Só um talho Eu falei na questão do Golden State Porque permite à equipa A termos de recorde Eventualmente passar à frente Do Golden State Mas se as equipas Terminarem empatadas Golden State vai sempre vencer Porque tem duas vitórias Sobre isso Eu queria só terminar Mais uma vez Este elogio Aos jogadores E ao senhor Udoca Que está lá sentado E que É um bocadinho diferente Daquele que estava lá Não sentado em pé A época passada É um bocadinho diferente E portanto isto Os artistas Fazem a diferença Mas o O maestro Que rege a orquêta Também pode fazer muita diferença Ou deve fazer Deve ajudar A fazer muita diferença Eu queria só dizer Aqui mais um pormenor Houston ainda está Em décimo primeiro lugar Eu não faço a mais pequena ideia Se eles chegam ao décimo Não sei Como o Miguel disse E bem Olhando para o calendário É assustador Mas atenção Os Lakers e Golden State Somaram vitórias Dos últimos jogos Que não eram À partida Expectáveis Em Miami É verdade Estavam lá os outros Não interessa Em Orlando No caso dos Warriors E mesmo os Lakers Em Milwaukee Ou seja Eu acho que o Orlando State É melhor que o Orlando Ou seja Eles estão em décimo primeiro Mas Se alguns resultados Tivessem sido Mais expectáveis Eles já não estavam Em décimo primeiro Eles já estavam mais assim Podes ver o copo Pode ver o copo Meio vazio também Quem é que esperava Que eles fossem Ao clube a ganhar Os Lakers Em Milwaukee Com ausências Ganhar Não era expectável À partida Ganharam os dois Mas não era expectável Ganharam em Boston Ganharam em Boston Não era expectável Mas também têm jogos É verdade Ou seja Houston Está excelente Mas com um bocadinho De ajuda à esquerda E à direita Estava ainda melhor Acima de tudo Estão a fazer o papel deles Aliás Estão a fazer mais Do que o papel deles Que é a única coisa Que eles podem controlar Exatamente Ora Passamos para o meu positivo Que tem a ver com os Lakers Tem a ver com Mais com o Anthony Davis E eu aqui Mais do que ser Um jogador dos Lakers Eu faria esta análise Para um qualquer Jogador da NBA Que tivesse passado Aquilo que o Davis Já passou em termos de lesões E que E que tenha Feito isto Que fez em Milwaukee Jogou 51 minutos E 52 segundos O último jogador dos Lakers A fazer isso Tinha sido o Kobe Bryant Em 2012 E atenção Porque O Anthony Davis Teve um problema Ele terminou o jogo Ao pé coxinho Teve uma hiper extensão Do joelho Não parece ser nada de grave Até porque ele hoje Está questionável Para o jogo Frente à Indiana Mas esta Resistência mental Era algo que não tínhamos No Anthony Davis Ele não tinha de facto isso O Anthony Davis já teve os jogos Este ano Em que torceu o pé E que se vê O entorce claramente E continua a jogar Já teve o jogo E o torceu Duas vezes E estava lá Continua a jogar Antigamente ia-se embora Antes da primeira Ele falou-se muito Ele foi espicaçado Por muita gente Ele teve também Uma preparação diferente Para esta temporada Ele disse E as pessoas riram-se No início da temporada Que queria fazer os 82 jogos Não vai conseguir Mas falhou 5 ou 6 jogos Até agora Ele falhou este último jogo E estava também em dúvida Frente a Memphis Mas eu Se tantas vezes Queremos os melhores a jogar Eu acho que fez sentido Porque ele Estava com um problema físico Jogou 52 minutos A equipa fez uma viagem E jogou poucas horas depois Acho que se há Acho que foi Foi lúcido Ele não ter jogado este jogo Eu queria que ele jogasse Porque acho que os Lakers Tinham mais hipóteses de vencer Ele não jogou Os Lakers venceram na mesma Mas Houve claramente aqui Qualquer coisa Que mudou no Anthony Davis Ele deixou de ser O jogador de Cristal Que era E E quando assim é Eu lembro-me de há uns anos Ter falado em relação Ao Derrick Rose Que achava inacreditável Ele ter voltado E até voltado A um nível razoável Agora Já desapareceu Um bocadinho do radar Mas Não é fácil Os jogadores Que às vezes É mais fácil Às vezes chegar a este estatuto E E deixar-se ir Ou seja Ok Já não vou ser o jogador Que era Vou Enfim Vou desfrutar Não vou estar-me preocupado Quando não jogar Não jogo E o Davis Que o dinheiro deve ter Já para ele Para os filhos Para os netos Para toda a gente Está com 30 ou 31 anos E está de facto Com uma força mental Que eu não me recordo Na carreira dele Portanto acho que É um ótimo sinal Em primeiro lugar Para ele Neste caso para os Lakers Ele é jogador dos Lakers Também já vi muita gente Dizer que ele disse É trocado Mas isto serve Para outros jogadores Que às vezes Podiam desligar E não desligam Acho que é um Ótimo sinal Eu subscrevo E acrescento Que eu acho Que ele passou A desempenhar Também uma função Que antes Ou porque não queria Ou porque era só Do Lebron Ele hoje É líder É líder da coisa E neste jogo Fez números E me acredita Ele é líder Porque este é o exemplo Do líder Do capitão Daquele que olha Para os outros E venham atrás de mim Não achei que fosse O mais relevante Mas 36 pontos 23 pontos Marcou 3 triplos E 2 deles Absolutamente decisivos Olhando para o outro lado Da moeda Começamos pelo negativo Do João São os Clippers São o Tyron Luz São todos Onde é que quer dizer São os Clippers Em geral Mas primeiro aqui Uma espécie de empoderamento Nós temos aqui só o pessoal Que nos ouve Temos aqui a imagem Não vamos ouvir Porque não vale a pena Nós vamos traduzir Mas a seguir ao jogo Frente a Indiana A que os Clippers Se perderam em casa E em que o Tyron Luz Diz Somos uma equipa soft Soft Exatamente Isto porquê? Porque Isto já vinha na sequência De derrotas Os Clippers Nos últimos 10 jogos São 4 em 6 Eu já vou fazer aqui Um enquadramento mais vasto Mas apenas em relação A esta questão A equipa já não estava Numa boa fase O Paul George Questionaram-te sobre a identidade Ele diz Nós não temos identidade O James Arden Foi pela mesma linha E depois o Tyron Luz É questionado Ou confrontado Com estas declarações De dois jogadores De equipa Que disseram Que nós não temos identidade E o que ele diz É não, não Nós temos identidade A nossa identidade É soft Agora Eu digo já Eu não esperava nada disto Dos Clippers E eu ia puxar então A casseta de trás Para explicar um pouco É feita a troca De propósito Temos aqui o James Arden Na imagem Quando chega à equipa Pareceu que Sete rotas De perceber O que é que isto Pedir a água do Capote A culpa é vossa Eu acho que é espicaçar Mas o treinador Não está aqui a fazer A sua função Como não fez neste jogo Exatamente O que é que aconteceu neste jogo A equipa estava a correr Atrás do prejuízo Perder por oito E isso O último O último período E o que é que ele faz Mete os principais jogadores A descansar Que imagem é que passa Atenção Faltavam 12 minutos A jogar em casa Tinham que ganhar Era importantíssimo O Paulo de Jorge Se não estão errando Tinha 24 pontos E o Kawhi Se não era 24 E o Kawhi Que estava a fazer Um estudo Estavam os dois a jogar Muito bem Pareceu um período incrível E a recuperarem Estavam ali E ele olha para aquilo Falta 12 minutos Isto agora Tira os dois Banco E eu O João é testemunha Estava lá E disse Isto é capaz De ser uma grande ideia E não foi Não Começa o quarto período Dois pontos para os outros Eu passava a adivinhar Mais dois E disse Veio o desconto tempo Não veio Não veio Quando parou Eram 15 ou 16 já abaixo Primeiro faz uma substituição Antes do desconto tempo Põe um dos dois Depois a seguir Pede o desconto tempo Para trazer o outro Não, não O outro vem só depois De um desconto E quando eles entraram E pegaram na bola Estavam por exemplo 16 ou o que é que foi E já não faltavam 12 minutos Faltavam 10 ou 9 É assim Eu disse nessa altura E volto a dizer Muitas vezes Quando nós E eu aqui em particular Criticamos os treinadores Eu quero Eu não quero Não é querer acreditar Eu tenho a certeza Que não há nenhum treinador No mundo Claro Louco Ao ponto de fazer coisas Para perder jogos Admitindo Isto vai correr mal E vai dar para o torto E vou perder Todos eles Mesmo dando curvas Que ninguém consegue descobrir Aquilo que fazem Do ponto de vista Das trocas Dos descontos tempos Desde logo O defender É o trabalho deles É o trabalho deles É procurar Ajudarem as equipas A ganhar Agora Há coisas Que toda a gente olha e diz Podem correr mal Mas ok Estou a perceber o que é que ele está a fazer E há outras Que nós olhamos E ao contrário Pode correr bem Pode correr mal E à partida vai mesmo A questão é que Era uma evidência Estava na cara Quem tinha visto o jogo Até ali Tinha percebido Para dares a voltar Este jogo Há uma coisa Que tem que acontecer É o Paulo de Jorge E o Kauai Têm que ir lá para dentro Já O que é que aconteceu ali Deu surpresa Não deu surpresa Nenhuma surpresa Se ele estivesse em ganho Com o que ele fez Chegar ao fim E depois dizer isto Para já No final do jogo Houve vários jogadores James Harden foi um deles O Paulo de Jorge foi outro Passaram no banco Olharam para ele Olharam Não falaram Olhar fulminante Não falaram Mas nós percebemos O que é que eles estavam a dizer A seguir Ainda têm que saber Que o treinador Olha o pés Temos identidade Isto é São os meninos Isto em português É somos os meninos É somos os meninos Mas os que andaram lá a correr Não estavam assim tão mal E houve uma altura Em que não eram meninos Pois Andavam a ganhar Toda a agenda da liga Quem não é menino? É o teu amigo Dremond Green Não é nada menino? Não Não é menino Há outras palavras Que podem eventualmente Há Ele não é menino Mas é um misto Entre estúpido e pardo Porque Esses são fortes Porque Vamos lá ver uma coisa Nós todos jogámos O Miguel é um nível Diferente do que nós jogámos Só joga até ao final da formação E é assim Eu não venho aqui Com o discurso Das virgens ofendidas E dizer que no desporto Seja basquetebol Seja outra coisa qualquer Que anda lá dentro Tem maus mentos Tem maus mentos Que se arrepende Eu tive Eu tive muitos Agora qual é a diferença? É que tu tens esses momentos E tens a capacidade De aprender Exatamente E pedi desculpa Como eu fiz algumas vezes Na minha carreira Miguel Eu vei técnicas Enquanto jogador Fui expulso Não foi uma vez Foram várias Enquanto jogador Enquanto treinador Ida, ida Em aspas Não me orgulho disso Mas Essas coisas aconteciam Porque no momento Do jogo Havia qualquer coisa Que me ultrapassava E que eu não conseguia Controlar Controlar E portanto Nunca ninguém me vai ouvir dizer Que num jogo Sei lá Vai um jogador Para o sexto Vem outro por trás Dá-lhe um piparote E ele naquele momento Levanta-se E vira-se E tem ali uma atitude Que não é louvável Que é incorreta Que merece castigo Que merece ser reprovável Mas que tem enquadramento O Draymond Green E que normalmente Tem uma reação Tem uma reação Acontece qualquer coisa Ok Nem que seja tão pouco Dão-te uma boca Dizem uma coisa qualquer E aquilo não te bate No sítio normal Tem uma reação Quem está mal De perceber que Ok Está feito É frustração É desespero É a junção De uma série de coisas O Draymond Green Disse que Estava melhor E disse E mesmo a seguir Agora a expulsão Em Orlando Que está aqui Que mereceu E que não pode acontecer Mas ele diz sempre isso Mas ele diz sempre Ele diz sempre Ele diz sempre E vamos lá ver uma coisa Esta última expulsão Que se não estranhe É a quarta da temporada E como o Miguel dizia Antes de começarmos Este podcast É a quarta Que ele falhou Uma data de jogos Então ele devia ter Para 8 ou 9 ou 10 E falhou porque estava suspenso Exatamente Porque tinha sido Por mais vezes E tinha mais técnicas Eu não sei o quê Esta expulsão Para quem não sabe Ele foi expulso Aos 4 minutos De jogo Aos 4 minutos De jogo Ninguém está cansado Ninguém está já Nervoso com os adversários Com usar Ninguém está Eu estava a fazer o jogo E não houve nada Nada Claro Nada É justo Essa questão Ele escala as situações Do nada Do nada Não houve nada Aliás Estava a dar uma retição E de repente Olha O Dremendo Vai ser embora Com Mendesota Foi aos 2 minutos É por isso que eu digo Com o devido respeito Ele ou é parvo Eu acho que ele parvo É muitas vezes Ou está estúpido Porque isto não faz sentido nenhum Qual era o momento do jogo Para ele perder a cabeça Aos 4 minutos O que é que tinha acontecido Do jogo Para ele estar nervoso Até podia ter acontecido Nada Nada E mais E mais Pior disto tudo Eu as atitudes dele São dele Ele é que é suspenso Ele é que é expulso Eu acho só que é uma parvoice pegada Acho que os colegas E a equipa E a Liga Tem tido uma paciência Gigantesca com ele Na outra vez Ameaçou Entre aspas Vão-me embora Vão-me abandonar Isto passa Abandono Não ameaça Já não é só paciência É tudo Repara O Adam Silver O responsável maior Da competição Vai reunir com um jogador Que um jogador Que passa a vida A fazer disparates A bater nos colegas A bater nos adversários A questionar os árbitros O Adam Silver Dá-se a esse trabalho Ele faz mais uma vez Um pedido de desculpas Foi espetacular Grande comissário Que a gente tem Não sei o que E depois regressa Uma expulsão Aos 4 minutos E mais No jogo antes No dia antes Não foi expulso Porque os árbitros Não quiseram E esse é um dos problemas É rua logo Se for ao primeiro É o primeiro Vamos lá ver E eu digo isto Olha E nós temos isto também Seja o nosso basquetebol Os jogadores têm uma história Atrás de si Tem que haver um equilíbrio Ou seja Porque um jogador Foi Bala e tocado 3 ou 4 vezes Não tem que ser no dia a seguir Não tem que ser no dia a seguir Não tem que pagar por isso No dia a seguir Ou seja Ele não tem que estar Constantemente a pagar Para aquilo que fez Já pagou Exatamente O Green Eu acho que o caso do Green É tão específico Que eu acho que os árbitros Já têm estado sobrevíveis Mas ele é o contrário Eu acho que os árbitros Não expulsam mais vezes E não lhe dão mais técnicas Porque acham que é quase perseguição Como ele protesta Como ele vai direito aos árbitros E lhes fala na cara Miguel Desta vez Quantas vezes Ele repetiu a mesma frase Ao árbitro Quantas Até ser expulso Com o histórico recente Com o histórico recente Isto em Orlando Não devia ter acontecido Mas se pelos razão Ele não devia ter jogado Porque ele devia ter sido expulso Se devia ter sido expulso E devia ter apanhado Um ou dois jogos Claro Perante aquilo que é Um comportamento recorrente Depois de tudo Quer dizer Agora não dá para ter mão leve Foi este ano Que ele fez aquilo que fez Que foi suspenso Teve Teve um tratamento Que eu nunca vi na NBA Nem com o Dennis Rodman O Dennis Rodman era ao contrário Era ao contrário Nunca vi com ninguém Ele teve tudo Portanto A mão agora tem que estar pesadíssima Agora é que é um momento Em que ele não pode ter isto Porque ele não tem nada Que apontar a ninguém Bem pelo contrário E eu acho Ele está outra vez Numa linha que não interessa a ninguém Por culpa também Do facilitismo Com que os árbitros estão Eu já vi jogos E já disse Alguns jogos do Golden State Ele não pode reagir assim E tem que levar a técnica E tem que levar logo a segunda E ir embora E os árbitros Parece que estão É o que tu dizes Estão com problemas Porque não vão dizer Parece que vai aparecer perseguição Que é o que ele diz Que é o que ele diz Antes de pedir desculpa Ele primeiro fala em perseguição E diz que é sempre o culpado E tu dizes não E depois pede desculpa Porque depois olha para a televisão Ou deve haver alguém em casa Que diz Oh tonto Olha para ali E vê lá se a culpa é dos outros E mais grave E só para terminar isto Mais grave Ele continua a achar Que é O jogador mais importante Da história do basquetebol Não é Nem da equipa dele Ao contrário do que ele pensa Nem perto está dos outros dois Então do Curry Esqueça Eu disse isto Eu acho que ele é um jogador Basquetebolisticamente falando Muito útil E um jogador que eu tinha na minha equipe Sim mas não é uma estrela O Dremond Green cabia sempre na minha equipe Para mim é um jogador muito útil Basquetebolisticamente falando Mas é muito útil Só Não é uma estrela Ao contrário do que ele pensa E atenção Um jogador que é útil Não pode Não devia Aparentemente pode Nenhum pode Chegar às fases decisivas da temporada Como aqui acontece Com os colegas A esferraparem-se Todos Para chegar ao playoff E ele a ajudar Desta maneira Chorou Chorou Eu disse Na altura que o Ricardo disse Olha que eu tenho quase a certeza Nós não o dissemos logo no ar Eu disse Olha que eu acho que o Ricardo Chorou 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 E é já de raiva E se a Liga não tem Frustração De tudo e mais alguma coisa Se a Liga Em vez de fazer o que devia já ter feito Faz ao contrário Que é defendê-lo e segurá-lo Eu acho que isto O caminho que isto está a tomar Olha Se os Warriors falharem O playoff O play-in O play-in O play-in O play-in Tu vais ver O que é que acontece a este rapaz Ele Ele Não é prejudicial Só à modalidade E à Liga Ele é muito prejudicial À sua equipa E eu acho que isso é O pior O pior O pior que se pode dizer De um jogador É quando ele É nefasto À sua própria equipe Ele no jogo Aliás E na altura também falei com o Ricardo Com a agravante A equipa já estava privada Do Jonathan Cuminga Ele não pensa Ou então pensa só nele Não sei Acabaram por se unir E tiveram muito bem na vitória Mas eu acho que também foi um bocadinho A união Que resulta já De estarem fartos Destes episódios Só tem que estar Do gringo Ora O meu negativo da semana Uma notícia que saiu Sobre o irmão Do Michael Porter Jr Eu começo assim Porque é um jogador Que não é muito conhecido Na Liga É o John T. Porter Que está nos Toronto Reuters E que foi Está suspenso E eu ainda na semana passada Também trouxe aqui A questão Das apostas E da forma como isto tem que ser gerido De forma Muito criteriosa Porque já são muitos Dos relatos Dos jogadores Que se queixam De comportamentos Completamente desequilibrados De quem aposta E depois vai pedir Quase satisfações Aos jogadores Aos treinadores Enfim É preciso muito cuidado E numa altura Em que a NBA Decidiu até Na sua Na League Pass Portanto Na época da NBA Começar a ter Odds ao vivo Surgiu esta notícia Relacionada com o John T. Porter Que em que Supostamente O jogador Está envolvido Num esquema de apostas Em que Em alguns jogos Até se ilusionado E segundo a investigação Nos jogos Em que o John T. Porter Ali isto Penso que não estou dizendo Nino disparado Em dois jogos Em que o John T. Porter Jogou muito pouco tempo O valor Reconhido Nas casas de apostas Mais elevado Foi o valor Que estava relacionado Com a produção Do John T. Porter Abaixo dos sete pontos Ou seja Não interessa Depois de ele ter feito jogos Em que tinha marcado Muitos pontos Eu não sei se é verdade Não é isso que me interessa Para a questão A presunção de inocência Temos que ter Pelo menos até Há haver um verdadeiro final Mas Continua O Teitam agora Falou disso também A NBA Vai ter que Gerir isto com pinças As apostas Estão no mundo Desporto Eu parece-me Para ficar Mas Isto chegar a este ponto Eu acho que não pode chegar Quer dizer Isto é o fim da linha Que é os jogadores Estarmos desconfiados Dos jogadores Estarem numa competição Como a NBA Ou outra qualquer A atuarem Mediante interesses Próprios Ou de quem está próximo Não interessa Portanto Fica esta nota negativa Esperemos agora Também perceber Aqui o desenlace Desta investigação Relacionada Com o John T. Porter Mas liga um bocadinho Com aquilo que eu trouxe Na semana passada É preciso ter aqui Muito cuidado Com os próximos passos Que a NBA vai dar A NBA Isto serve para as outras Modalidades também Porque isto é O ténis O futebol Também já estão tidos nisso Mas é preciso ter cuidado E vamos para A reta final Para os nossos buzzers Começando pelo João Que já falámos deste jogo Do jogo em Emil Walkie E com Para quem não está a ver A contagem Que aqui se vê Do Vanderbilt E do Lebron James Nos lances de Iannis Mas o João também disse Que o Reeves Que não se vê nesta imagem Também estava a contar Exatamente O Reeves está em campo Um dos adjuntos Um dos adjuntos Também está a fazer E o Reeves Que está atrás em campo Aparece agora aqui na imagem Mas eles também estavam A fazer o gesto Com o braço O que é que vocês acham? Queres a minha opinião? Eu acho Primeiro Há uma regra 5 segundos Não, há uma regra Há um tempo 5 segundos? Não é 5 segundos Agora já passou para São 10 São 10 Tem a ver também com Não, já era Já era 10 É assim Seja 10 Seja 5 Há um tempo Primeiro ponto Eu acho que Os árbitros Devem Quando se começa A reparar Que há alguém Que se não está Reparar Luís Os pavilhões Os pavilhões Quando os pavilhões Jogam fora Contam Toda a gente Passa o tempo Mas os árbitros Tem que reparar Mais que não seja Antes de irem para um jogo Envolvendo Neste caso O Giannis Que isto é um tema Que se fala E portanto Tem que estar Antes do pessoal Já marcaram Antes do pessoal Estar a contar Nas bancadas Ou nos bancos É a missão Dos árbitros Na preparação Para o jogo Toda a gente Fala disto Deixa lá ver Se ele está Ou não está Portanto Primeira coisa Há uma regra Os árbitros Têm que observar A regra E atuar Se ela não estiver A ser cumprida Essa é a primeira questão Segunda questão Acho normalíssimo Até enquanto Tentativa de Mexer com a concentração De qualquer jogador Na linha de dança livre Que o público Conte E que até Conta correr E que em vez Conte chega a 10 Chega a 10 Para confundir o próprio Acho normal Isto é como Assobiarem É como abanarem As coisas Acho tudo normal Não vejo nenhum problema nisso O que é que eu vejo problema Eu não acho normal Que os árbitros Primeiro Não confiram o tempo Mas que achem que O Lebron James Com o Kiko na cabeça E o Van Der Avelte Estejam Primeiro De pé No banco Não deviam estar de pé Primeira questão Não deviam estar de pé Estarem ali Houve altura Isto não podiam estar Eu não vejo nenhum problema Fazem parte da equipa Só vem lá alugar para eles Deixem-nos lá estar Mas de pé Com os outros a fazer lances livres Não concordo Primeira questão Segunda questão Era só o que faltava Agora Estão todos em pé Os jogadores suplentes À civil ou não E os adjuntos Estarem a contar Como aconteceu aqui Isto é uma pervuíza também Isto não faz sentido nenhum Os árbitros E são três Tinham que chegar ali E dizer assim Ó amigos Primeiro Sentem-se Só leva uma técnica Isto para mim É um comportamento Passível De falta técnica Fica ao banco Sem discussão nenhuma O que não invalida Se o senhor De Gênesis Esteve não sei quantos minutos Para fazer o lance livre Também devia ser anulado É tão simples quanto isto Agora isto não é um comportamento Normal Da equipa contrária Não faz sentido nenhum Estarem ali a contar A seguir também Vão para o banco Aqueles coisinhos Para abanar Podem levar É a seguir Não concordo Dá jeito para nós Trazermos aqui Para os nossos coisinhos Ah está ali Está ali um atrás Vamos levar aquele Para a bola de sleep Luís o teu buzzer O meu buzzer É ainda mais Absurdo E bizarro Do que este Aqui não tem tanto a ver Com a demora Não não É mais a qualidade É um processo É um processo Estamos a ver a imagem Do Moses Brown O jogador que está nos blazers Que está nos blazers Que tem uma técnica Em Oklahoma Até teve Umas coisas Interessantes Ele é muito grande Mas que Teve agora É com os clippers Sim Teve dois lances livres Seguidos Que Que o quê? Como tu dizes Este na tua equipa Não? Na minha equipa Eu já vou Divisar o meu veredito Este rapaz Tem na carreira 53.8 Ou 0.6 Bem bom Bem bom O que Num qualquer jogador Iniciado Olha mais ou menos As equipas ali Acima de 50% Num qualquer jogador Iniciado Ter 53% Da linha do lance livre É mau É muito mau Atenção Para quem não está dentro da coisa Eu de iniciado Tem 13, 14 anos Só para terem uma ideia É mau Um jogador Espero que os meus jogadores Estejam ouvindo Também Não tens lá os especialistas Mas Aqui Este rapaz Não é só ser Ter uma porcentagem Horrível Este ano Só para terem uma ideia Já marcou 6 O que é bom O problema é que já lançou 25 Ou 26 O que já torna a coisa um bocadinho mais grave Está nos 24% O que é É consideravelmente pior Que 53% Mas Ele não se limita a falhar Porque é que ele mudou A forma de lançar Se ele lançava Aliás Ele devia estar quase nos 60% Porque se tem 50 e tal De carreira 53.2 Mas vai 24% Mas Ó Miguel Ele já não é Vamos lá Eu já não questiono Ele falhar Ok O homem é mau da linha de anseio O Cháquil Orneal também era Ok Era mau O problema Isto só para quem está a ver É que ele não se limita a falhar Falha com estilo O rapaz Fez um primeiro lançamento Um primeiro lançamento Lançamento O primeiro arremesso Mais ou menos assim O primeiro arremesso Bateu no ar O que Olhando aquilo que vem a seguir É um resultado É um grande resultado Bateu no ar O segundo O segundo Ele chegou a seguir Qual a ar Qual a ar Qual a ar O segundo Miguel Passou Os árbitros não pararam o jogo Nem os árbitros perceberam Seguiu o jogo Repara Não tocou em nada O primeiro toca no ar O segundo Passou Por baixo Ao lado Que é uma coisa Ó Miguel É uma afronta É uma afronta Mas isto é como as outras Fãs do Taranlu Com este gesto O mais normal É acontecer isto Claro Como é evidente Não só Miguel Como é que este rapaz Está na NBA Como é que alguém Permite lançar assim Aquele que lançava À padeira Mas marcava O Soan Põe a vó E numa mão É esquisito Mas de vez a vez Aquilo entra O Soan melhorou E passou a marcar mais Este rapaz Isto é aberrante Isto é aberrante Há milhares de pessoas Que sonharam jogar na NBA E que não entraram Porque não foram escolhidos Porque não prestam aquela razão Devem ver isto E devem desatar a chorar Porque isto é uma afronta A qualquer pessoa Que jogou a basca de toal E eu vou-te dizer uma coisa Na NBA tem Não é uma regra É quase uma convenção Não é em todo o lado Mas é em quase todo o lado Quem falha dois lances livres Da equipa contrária Na segunda parte Normalmente Dá qualquer coisa O pessoal que está lá Ganha ali uns hambúrgueres Cliente aqui Cliente Eu vou propor aqui Uma coisa A senhora Adam Silva Para além de deixar O Green ir embora Que é a primeira Quem fizer coisas Parecidas com isto Que o senhor Moses Brown fez Em casa Perante os Clippers Não só os adeptos Dos Clippers Que lá estejam Mas todos os de Porto Têm direito Se quiserem E buscar o dinheiro Do bilhete Miguel E um bitoque Ou dois Pagar Para ir ver A melhor competição Do mundo De basquetebol Para ver um sujeito Fazer isto à bola Primeiro A bola devia chorar A bola devia chorar E a rapaziada Devia devolver o dinheiro Porque isto é Inacreditável Quem foi treinador Deste rapaz Quem é treinador Deste rapaz Devia corar De vergonha Porque é verdadeiramente An exótico Alguém na NBA Fazer uma coisa desta Ora eu fecho Com uma nota Um bocadinho mais positiva Mas em relação a uma nota Também não é muito Que não foi Se calhar bem dada Quando Eu lembro-me disto E houve alguém Que recordou agora Que o Ashimura Vive um grande momento Fez mais um grande jogo Agora em Memphis Só o Darwin Também demorou um bocadinho A perceber O que é que o rapaz Conseguiu jogar Mas percebeu Mas percebeu Já é um ganho Na altura em que Se deu essa troca Que levou o Ashimura Para os Lakers E levou o Kendrick Nunn E três escolhas De segunda ronda Para os Washington Wizards Na altura a ESPN Portanto deu aqui Uma nota mais positiva Aos Washington Wizards Do que propriamente Aos Lakers Podemos sempre especular Não sabíamos o que é Que os Lakers Podiam ter feito Com as três escolhas De draft Se é que ainda Se é que estas escolhas Eram referentes Aos anos que ficaram Para trás Eu julgo que sim Mas de qualquer forma E nós aqui também Às vezes damos opiniões Que vão ao lado E se faz parte Mas achei curioso Trazer aqui este detalhe Porque muitas vezes Pensa-se uma coisa E na ESPN Há grandes especialistas Que acompanham a NBA Há muitos anos E que na altura Consideraram que Os Washington Wizards Tinham ficado melhor servidos Com os Wizards também Com os Wizards também Logicamente Com o Kendrick Nann E as três escolhas De segunda ronda Eu confesso Que não sei Quem é que Eu poderia trazer Aqui no próximo episódio O que é que estas escolhas De segunda ronda Em que é que resultaram Se é que já resultaram Se é que já resultaram Mas Basquetebolisticamente falando Tendo em conta Aquilo que o Ashimura Está a fazer nos Lakers Eu acho O que está a fazer O que fez em Washington E o que já tinha feito Essencialmente Ao serviço da seleção japonesa Eu acho que este erro Deriva do facto De ele ser Não ser norte-americano E de muita gente Ter sempre aquela questão Ah e tal Não é bem assim Aqui ainda não provou O Ashimura é um excelente jogador Quem duvidava disso Ou estava distraído Ou então Para quem só acompanha a NBA O Kendrick Nann Não está na NBA Está neste momento No Panathinax E está a ser um jogador Também importante Uma equipa que Possivelmente até Vai estar nos playoffs E Quem sabe Na Final 4 da Euroliga Portanto Fez aqui um trajeto diferente Não é nada O Kendrick Nann Teve muito azar Ele foi para os Leckers Aliás não jogou Passar férias E depois explica Alguém de Vincent Como é que se fazia Eu vi se está Sábado ou está domingo Vamos lá ver Mas O Kendrick Nann Também na outra realidade Está a ter um bom papel Mas de facto Na troca propriamente dita Eu acho que os Leckers Não se deram nada mal Porque Encontrar ali um jogador Muito fiável Está tudo contado Já sabem Continuem a mandar As vossas sugestões Para os próximos episódios Contamos sempre com vocês Não só no podcast Mas também nas transmissões Da NBA No vosso canal de esporte 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 No vosso canal de esporte